No primeiro domingo da Bienal nós fomos convidados pelo Grupo Editorial Record para conhecer a autora Paula Hawkins, autora de A Garota no Trem e Em Águas Sombrias. Nós conversamos um pouco sobre os primeiros livros dela, também sobre a produção dos filmes e também sobre o que ela está para lançar. E vocês podem conferir um pouco do que aconteceu nesse encontro, nesse vídeo de hoje. O que é o processo de criação? Ah, gente, eu não estou bem. Estou muito difícil de ter a prescrição, até quando o tio já não tem mais tempo. Conta a derrota para a gente, velho. A gente está difícil a vez de Bienal, não sei como eu vou estar na derrota amanhã, mas eu estou querendo hoje também, então a pessoa gosta de sofrer, na verdade. Conta aí. Update. A gente tentou tomar uma entrevista esposinha com ela, com a gente da Rádio. Não é a mesma mulher mesmo. Estou contando para eles que a gente foi barrado. A gente foi barrado. A gente vai aqui. Aí a gente abataca tudo mesmo. Bem específica. Tem comida só para comer lá. Ai, você chega. Meu Deus. O feminismo é um assunto que apareceu nos dois primeiros livros da autora, e ela já avisou que ela pretende continuar escrevendo sobre isso em suas próximas histórias, mas talvez de uma forma diferente, sem a morte das mulheres, como aconteceu nos dois primeiros. Sobre o processo de escrita, ela disse que ela já escreve sabendo o final da história, mas não exatamente qual o caminho que a história vai seguir. Eu sei como isso acaba, então eu preciso saber onde eu vou ir com isso. Mas eu não tendo a saber tudo que vai acontecer no caminho lá. Porque eu acho que, na verdade, as melhores ideias, e a escrita mais interessante acontece quando você escreve no fundo. Falando sobre a questão das adaptações, ela disse que não estava presente na produção de A Garota no Trem, por conta da sua turnê mundial, porque o livro A Garota no Trem estava sendo lançado na mesma época. E ela disse que não se importou na mudança que fizeram de colocar a cidade principal como Nova York, em vez de Londres, como era no livro. E sobre a questão do caching, ela não foi consultada, mas ela disse que adorou o elenco. E já na próxima adaptação ela vai ser a produtora executiva pela primeira vez, só que ela ainda não sabe exatamente o que isso significa e nem o que ela vai fazer. E ela também ainda não tem nenhuma informação sobre esse filme. Mas ela disse que quando voltar pra Londres, provavelmente vai receber as primeiras informações da adaptação. E antes de ir pra sessão de autógrafos, eu ainda consegui fazer uma pergunta pra ela. Eu perguntei o que ela acha que aconteceria se a Rachel, de A Garota no Trem, estivesse na mesma cidade de Em Águas Sombrias, onde as mulheres problemáticas, digamos assim, acabam tendo um final não muito feliz. É muito difícil. É muito difícil imaginar Rachel em Into the Water. Ela provavelmente vai para a river e trama. Eu não sei. É difícil dizer. E eu espero que não todos os troubemakers do meet um unhappy ending. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não quero dar spoiler. Mas eu não quero que todos os troubemakers to meet um unhappy ending, porque eu acho que todos deveríamos estar fazendo tanto problema como pudermos. Porque é um bom sentido. A gente tá na fila. A gente tá na fila. A gente tá na fila. É claro que tá fome. É isso aí mesmo, é só isso mesmo. É? Tem mais nada pra falar não? É. Ah, a gente acabou de sair lá do... É. Tô aqui na escola. Tô encontrando com Paula. Também gostaria de te falar que eu tô com fome agora. Não cara, coisa é conteúdo. Isso aqui vai ser legal. Que coisa é isso que vai ser legal. Moço. Moço. Obrigado. É. Deixa eu pedir um cara. É. Entendi. A referência. Que incrível. Tem água sombrinha, só que aqui não tá sombrio. Tá bem fofo. Tem água sombra, só que aqui não tá sombrio. Porque ninguém muriu ainda. Legenda Adriana Zanotto